E hoje vamos de retoque nesse cabelo maravilhoso que é bem polêmico porque tem gente que não acha bonito cabelos dourados e eu sou apaixonado Depois de alguns meses vemos a raiz crescendo, mas o cabelo continua sem marcação e essa técnica sim é uma descoloração global, mas a gente não deixa naquele tom branco Eu espalhei as mechas no papel ecológico que eu uso respeitando as pontas que ficaram pra fora no processo da descoloração É importante e necessário somente descolorir a raiz Os cabelos iriçados vão gerar contraste, mas mesmo assim eu vou clarear um tom deles E agora vamos para o controle de clareamento, vamos retirando o papel O mesmo produto utilizado na raiz a gente puxa nas pontas pra fazer uma limpeza Percebam que a raiz está linda sem marcação alguma No lavatório eu também dei uma clareada naquele contraste bem rapidamente E agora a gente faz o esfumado da raiz utilizando um tonalizante Espero o tempo de ação, levo ela pro lavatório, tonalizo esse cabelo, faço um bom tratamento Dessa vez nós não cortamos porque ela já tinha cortado E agora vamos conferir esse resultado E eu acho tudo um verdadeiro cabelo de sereia Deu pra ver que ela é bastante cuidadosa com esse cabelo Isso é fundamental principalmente se você quiser retocar as suas mechas Tá esperando o que vem? Tato pa!